de prestação de um plano de saúde. Investir na prevenção. Investir na prevenção. Agora, senador, como o tema tem uma sensibilidade evidente, tanto é que a demora está aí patente em votar a emenda 29, tudo indica que nos próximos dias nós teremos a votação em razão de um acordo, um acordo político das lideranças, e, sobretudo, tirando aquela possibilidade de reviver ou fazer ressuscitar uma CPMF. Tudo indica que isso viabilizaria essa votação. Agora, o senhor teme que haja, digamos, dificuldades para encontrar essas outras formas que o senhor está aqui apontando? Ideias dessa natureza, porque já que não serão suficientes esses recursos, haverá de se ter novas contribuições. Como é que isso, do ponto de vista político, deverá ser equalizado, tal como esse acordo agora para votar a emenda 29? Eu acredito que essa emenda deverá ser aprovada sem a CSS. E depois, mas com brevidade, o Congresso deverá estabelecer um debate para se viabilizar as alternativas execuíveis de financiamento. Eu acho que o governo, o parlamento, deverá se unir juntamente com a área econômica do governo e todas as pessoas que podem contribuir para esse debate. Eu acho que saúde não pode existir nenhum viés político. Saúde tem que ser sempre suprapartidária. Nós ainda estamos nessa situação. É, porque não se pode dar nenhuma conotação política partidária às discussões para a saúde. Ela tem que ser discussão responsável, uma discussão séria, uma discussão tentando vislumbrar uma solução para milhões e milhões de brasileiros que agonizam em corredores de hospitais, em portas de hospitais, buscando solução para os seus problemas, para o seu sofrimento, para as suas dores, para as suas incertezas e desesperanças. Então, isso é uma responsabilidade nossa com homens públicos, com os parlamentares e também de toda a sociedade. Portanto, eu acho que esse debate tem que existir. Vamos aprovar a emenda 29, porque a emenda 29, mesmo sem a CSS, ela é sim um alento, ela vai trazer um aporte interessante de recursos e vai estabelecer metas e medidas importantes para a saúde pública. É um passo à frente. É um passo à frente. E depois nós estabeleceríamos um debate para buscarmos soluções para o financiamento da saúde. Agora, em relação a essas outras modalidades, o senhor apresentou várias aqui. Esses seriam projetos de lei específicos ou como é que o senhor imagina que isso possa vir a ser aprovado? Bom, eu estou apresentando sob forma de projeto de lei. Agora, eu gostaria muito que o governo, o executivo, absorvesse essas ideias e mandasse para cá, para o parlamento, sob forma de proposta governamental. Como, por exemplo, ontem mesmo, eu apresentei outro projeto de lei criando um incentivo para as doações a serviço público, porque não existe. Então, quem mais precisa de doação não são as instituições filantrópicas. Não é que elas não necessitem. Claro que elas necessitam. Agora, no momento atual, quem mais precisa de doação é o serviço público. Nos outros países existe esse hábito. A doação para o sistema de saúde, para o serviço público de saúde, é rotineira, é quanto mais. No Brasil, nós não temos essa prática. É estimulada. É estimulada, porque não existe nenhum mecanismo de estímulo. E eu apresentei esse projeto de lei ontem, criando esse estímulo. Há exemplos da lei Roné, há exemplos da lei audiovisual, há exemplos da lei de criança e adolescente, a lei de financiamento de eventos esportivos e paras esportivos. Já existem precedentes no Brasil. Então, a gente precisa criar uma forma de incentivar as doações. Então, são várias leis e propostas que o governo poderá trazer para si essa responsabilidade e mandar para cá. E eu tenho certeza absoluta que, em nome de uma saúde mais humana, mais digna e mais cidadã, todos nós vamos trabalhar para aprovar. O senhor avalia que, em sendo propostas do governo, há mais viabilidade política, mais chances de acordos para aprovação. Sem dúvida. Porque o governo, essas propostas vindo do governo, eu não tenho nenhuma dúvida quanto à sua aprovação e quanto à celeridade da aprovação. Porque quando uma proposta, um projeto de lei desse tipo parte do parlamentar, então vai para as comissões, sofre o desgaste natural do tempo. O parlamentar, muitas vezes, não domina com profundidade o tema, mas quer colocar, agregar outro item, quer contemplar outra área e termina criando uma deformação e termina se perdendo no tempo e até na desmotivação das comissões. O que é natural, um projeto desse demora muito tempo e termina se perdendo. Então, eu acho que, vindo do governo, isso seria mais fácil. Apesar de que, todas as propostas que eu apresentei, apresentei e apresentarei, vai contar sempre, sempre com o meu empenho, a minha empolgação, o meu desejo sempre presente, até por obrigação de ofício na condição de médico atuante. Eu continuo trabalhando como médico. Então, por isso e por outras, é que eu tenho a obrigação de defender a saúde pública digna e universal. Senador, só uma curiosidade, qual é a sua especialidade na medicina? Eu trabalho em UTI e faço cardiologia. Tem uma área muito sensível. É uma área sensível. Já se vão 26 anos nessa estrada, trabalhando em UTI, atendendo pacientes cardiológicos, clinicando na cardiologia, em hospitais públicos e hospitais privados. Senador Paulo Davi, chegamos aqui ao final do nosso programa Cidadania. Queria agradecer pela presença aqui, pelas explicações que nos trouxe acerca dessa boa possibilidade de votação da Emenda 29. Estaremos acompanhando e conferindo. Obrigado mesmo pela presença. Eu que agradeço essa oportunidade a você, Carlos Alberto, à TV Senado, de levar um pouco mais de informação para os telespectadores que nos assistem a respeito da Emenda 29 e das boas perspectivas de aprovação no próximo dia 28. Muito obrigado, então, senador Paulo Davi. Muito obrigado a vocês de casa que nos acompanharam. Caso queiram baixar esse programa para rever ou outros programas da TV Senado, olhe aí na tela uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br.tv Muito obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.